Todo vendedor que eu contrato tem que ter quatro características. Eu chamo de PATI, P-A-T-I. P, PATI, P é de precisa de dinheiro. Ele tem que precisar de dinheiro, porque senão ele não aguenta o rojão da venda. Ele tem que precisar de dinheiro. O A, ele tem que ser ambicioso, ele tem que precisar de dinheiro e ele tem que gostar de dinheiro. Porque se ele não gostar tanto de dinheiro, ele não vai também aguentar o rojão da venda. O T é treinável, ele tem que ser treinável. Você tem que falar para ele, segue esse script, ele tem que seguir. Você tem que falar para ele, venda para esse público, ele tem que vender. Então ele tem que ser treinável, você tem que dar o comando, ele tem que fazer aquilo que você falar, porque você é que sabe o que é melhor para a empresa. E o I, ele tem que ser inteligente. Não é inteligência formal, inteligência que é o cara que é letrado, que é com MBA, não é isso. Inteligente é saber se virar. É pegar uma situação que ele nunca viu e ele dá um jeito e resolver aquilo. É o que eu chamo de perfil PATI. São as quatro características que eu sempre busco em um vendedor. E obviamente tem os valores da empresa. Ele tem que ser honesto, ele tem que ser trabalhador. Mas isso daí é o que todo mundo na empresa tem que ser. O vendedor tem que ter PATI. P-A-T-I. Precisa de dinheiro, ele é ambicioso, ele é treinável e ele é inteligente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto